Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Gisele e vamos à correção das atividades das páginas 66 a 70 do livro de história. Cultura indígena. Vamos lá, número 1 das atividades. Marque os trabalhos pelos quais a mulher é a responsável na cultura indígena. Então já temos aí um X marcando as mulheres e se vocês observarem bem, a primeira da esquerda para a direita, ela está cuidando da roça, do plantio, né? Temos também a mulher aí no fogo cozinhando, a criança, a menina no caso, está ajudando nos serviços domésticos e a outra mulher está carregando fardos. Então essas são algumas das ocupações das mulheres indígenas. Número 2. Procure no dicionário o significado de cada uma das técnicas de cozinhar conhecida pelos indígenas. Pisar. Técnica pisar. Moer com pilão. Técnica peneirar. Passar pela peneira, coar ou filtrar. Técnica ralar. Passar pelo ralador ou triturar. Moquear. Assar peixe ou carne no moquém, que é uma grelha feita de paus. 3. Complete as lacunas das frases a seguir. Os assados sempre eram feitos e enrolados em folhas de bananeira, palmeira, etc. B. Os utensílios utilizados na cozinha são feitos manualmente. C. Os materiais utilizados para fazer os utensílios são barro, madeira, casco de animal, casco de fruta, etc. A partir da mandioca obtém-se massa ou farinha. A alimentação indígena é obtida na natureza. 4. Responda o que se pede. Como os indígenas obtêm sua alimentação? Facinho, né? Através da caça, da coleta, da pesca, etc. Da roça, né? O que os indígenas plantam? Plantam mandioca, feijão, milho e batata doce. Dos alimentos que os indígenas consomem, quais você consome? Essa é uma resposta pessoal. Mas, a tia Gisele vai deixar aqui umas dicas. Eu consumo batata doce, milho e mandioca. D. Pesquise e escreva o nome de dois alimentos que em sua receita levam a farinha de mandioca. Essa resposta também é pessoal. Você vai pesquisar. Mas, a tia Gisele também fez uma pesquisa. Então, vamos lá. Tenho como exemplo a farofa de banana da terra e o biscoito de farinha de mandioca. Pesquise o nome dos utensílios utilizados para preparar a alimentação. A seguir, escreva o nome de cada um. Para quem já pesquisou, sabe todos esses. Vamos lá. O primeiro, jarro de cerâmica ou de barro. Temos o balaio, que é uma cesta feita de palha trançada. Temos a cabaça, que é um recipiente feito com casco de algumas frutas. Coco. Tem outras frutas que é utilizado para fazer a cabaça. E temos o pilão. 6. Escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. A. Qual é a base da alimentação indígena? Mandioca. B. O que praticamente não era consumido? Os índios quase não consumiam. Os legumes verdes. Quais eram as carnes encontradas no cardápio? O que tipo de carne os índios comiam? Peixe, tartarugas, mariscos, frutos do mar em geral. Pesquise fotos atuais da vida em aldeias indígenas. Se possível, em reservas. Depois cole-as sob a folha de papel colorido. Fure suas extremidades com furador de papel e passe fios de nylon. Como nós não estamos no colégio, nós não vamos fazer essa atividade pendurando fotos junto com os colegas para montar a exposição. Mas aqui ficam algumas fotos dos índios hoje em dia, da sua vestimenta. A maior parte deles continuam vivendo nas aldeias. Há povos indígenas em quase todos os cantos do Brasil. Por aqui, boa parte vive em áreas chamadas de terras indígenas. Boa parte dos índios vivem nessas terras ainda. Existem hoje 690 terras indígenas no Brasil. Em quase todos os estados dos brasileiros existem terras indígenas reconhecidas. Só tem dois estados brasileiros onde existem terras indígenas. Porém, a maioria dos índios não vivem nessas terras. Vivem em bairros, em municípios, em casas como nós vivemos hoje. Que são os estados do Piauí e do Rio Grande do Norte. Bem, pessoal, essa foi a nossa correção de história. Espero que todos tenham acertado. Até lá e até a próxima correção.